Fala galera, tudo bom com vocês? Quem acompanha a Tony Mac viu a oficina cenário que nós montamos aqui em cima no mezanino usando todo o sistema de organização da Presto. Todos os móveis, armários, bancados, armários aéreos, todo o sistema modular da Presto, sistemas de organização. E daí, é fácil a gente se acostumar com o que é bom, né? Se acostumar com o que é ruim é difícil, mas com o que é bom é fácil demais. Então a gente se acostumou com a organização, ficou bom demais isso daqui. Aí eu entrei em contato com a Presto perguntando se eles podiam ajudar a gente em um outro departamento que é o nosso almoxarifado de peças, que eu vou mostrar pra vocês. E daí eles deram uma solução muito legal pra gente com porta-palete, que é o que a gente vai, uma parte deles estão aqui, colocaram o lugar errado. Aqui é o nosso novo estoque que a gente está montando, os porta-paletes de uma parte está aqui e eu vou mostrar pra vocês o departamento que é e o que a gente vai fazer. Vocês vão acompanhar no vídeo de hoje aí como a organização gera muito resultado financeiro. Financeiro, eu quero dizer. A gente vai fazer a montagem dos porta-paletes aqui no nosso almoxarifado. Qual que é esse departamento? Pouca gente vê isso nos vídeos da Tonimec. Parece que está bagunçado, mas não está. Tudo está separado por caixas com a placa de cada carro. Porém, não cabe mais, não tem mais espaço pra colocar as peças aqui. Então a gente vai fazer a montagem dos porta-paletes da Presto pra gente poder liberar espaço aqui no chão, até pra ter uma circulação melhor e uma organização melhor, porque aqui a gente tem que andar procurando a placa. Se isso fica no alto, na prateleira, fica muito mais fácil da gente conseguir enxergar, visualizar isso logo que chega no setor. Então bora dar uma organizada com isso daqui. Com a ajuda da Presto, vocês vão ver como esse departamento vai ficar. E eu queria agradecer mais uma vez a Presto pelo auxílio, pelo apoio, pelos produtos de qualidade. E todos esses produtos da Presto vocês podem encontrar diretamente no site da lojadomecanico.com.br E utilizando o cupom TONYMEC04 você tem desconto. Não só na linha da Presto, na Presto você tem desconto, mas você tem também em todo o site da lojadomecanico. Então roda aí o vídeo, vamos começar a fazer a montagem. Eu e o Didi vamos fazer essa montagem aqui, vocês vão ver como é que vai ficar. Esse é o antes e logo, logo vocês vão ver o depois. Não sai daí. Montamos aqui todas as longarinas. Se vocês perceberam, isso daqui é um porta-palets, não é uma prateleira. Por quê? O volume, a quantidade de coisa, a dimensão das coisas que a gente tem não cabe em prateleira. Só se a gente fizesse prateleiras como a gente fez aqui. Aqui a gente fez em todo o outlet das peças, a gente fez umas prateleiras usando badeira. Mas fica uma coisa que se eu desmontar eu perco tudo, estraga tudo. Então a gente vai fazer uma utilização com porta-palets. Aguenta carga, muita carga. Se eu quiser modular isso para cima, as longarinas ainda tem a opção de modular. Isso daqui pode ficar mais alto. E eu quero tirar do lugar, transportar para outro lugar, mudar meu setor. É só desparafusar. Na verdade não é nem desparafusar, porque as longarinas são ligadas umas às outras pelas travessas que são somente encaixadas. As longarinas a gente montou uma vez. Não precisa mais desmontar. A gente já está começando a dar uma limpada ali onde elas vão ficar montadas. Exatamente para a gente conseguir fazer a montagem já dela no lugar. A ideia é qual? Ter essa parede e essa parede com as prateleiras, com os porta-palets para a gente empilhar tudo isso daqui. Então a gente chegou, subiu aqui da parte de produção. Você já vai dar de cara com aquele paredão, com as caixas, com todas as peças. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Montamos a primeira, o primeiro módulo do porta-palet. E daí a gente começou a organizar, mas a facilidade que dá esse porta-palet até para a gente remontar, colocar um em cima do outro, como eu disse para vocês no vídeo, me fez pensar em mudar. Então a gente vai, a gente tirou aquela, tinha muita peça aqui ó, que ficava encostada ali na parede. E como eu quero montar uma estrutura que facilite até de você enxergar tudo, a gente vai fazer um sobrado aqui. Com os porta-palet, a gente está tirando aquele suporte de para-choque que estava ali na estrutura. E a gente vai montar aqui ó, um segundo andar. Na verdade vai ter primeiro, segundo, vai ter terceiro e quarto andares. E daí eu vou entrar na loja do mecânico e comprar uma escada plataforma, que é o que a gente vai precisar para ter segurança de colocar a peça lá em cima, de acessar. Não aquelas escadinhas de abrir, vocês vão ver a escada que eu estou falando. Segura aí. E eu vou buscar os parafusos para fazer a montagem aí da estrutura, uma em cima da outra. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então ficou muito mais fácil De encontrar Então ficou muito mais fácil De encontrar qualquer item Agora Aqui vão ficar todas as peças de acabamento Faróis Guias, peças plásticas vão por aqui Essa parede aqui vai ser somente de peças de lataria Que a gente está subindo ainda Porque a gente tinha descido tudo E aqui eu vou atrás de um outro porta-palete da pressa Porque aqui é um item de devolução e troca Organização Até na Identificação visual Não é? Qualquer pessoa que chegar aqui em cima Com essa organização E com essa comunicação visual Vai saber Onde está cada coisa Onde é para ficar cada coisa Então organização é tudo Acredita em mim pessoal Principalmente aqui na Tonimec A gente tem uma quantidade enorme de peças Uma quantidade enorme de carros Recebendo peças todo dia Recebendo e retirando Que ao mesmo tempo que a gente recebe a peça Muitas delas já vão para a funilaria Outras vêm para cá Porque a parte de acabamento A gente não guarda nada dentro do carro Então tem que ser organizado Tem que ser criterioso E a Presto nos ajudou muito Com esse porta-paletes E se eu precisar aumentar isso ainda Eu posso meter um porta-paletes aqui no fundo Onde eu estava colocando aquela primeira vez Eu não coloquei ali Porque não dava altura Para jogar um segundo andar Mas a primeira plataforma Eu consigo colocar aqui ainda Então O metro quadrado Sendo muito caro Você tem que aproveitar isso Jogando para cima Então ficou assim Agradecer mais uma vez a Presto Pela qualidade nos produtos Todos os produtos a Presto Você encontra na loja do mecânico E vocês seguidores da Tonimec Tem desconto para comprar produtos Na loja do mecânico Utilizando o cupom TONIMEC04 Entra lá Coloca Presto na barrinha da loja do mecânico Dá uma olhada em tudo que tem Desde porta-paletes A nossa oficina estúdio Com todas as bancadas Armários aéreos Com tudo Ah deixa eu mostrar para vocês Mais coisa da Presto Que veio também Que a gente está montando O nosso estoque O nosso estoque Da Tonimec Store A gente está montando Ainda não está tudo pronto Mas deixa eu dar uma Palhinha para vocês Como está ficando Com as prateleiras Monta a carga da Presto Que aguenta peso Porque a gente vai Trabalhar aqui com Material de pintura Tinta Primer É pesado Então elas tem que ser Parruda também Para aguentar peso Aqui está meio bagunçado ainda Quando estiver pronto Eu mostro para vocês Como ficou O nosso estoque Com toda a estrutura Também da Presto Sistemas de organização Beleza? Então vou encerrando o vídeo Por aqui Agradecendo todo mundo Mais uma vez Valeu Presto Valeu Loja Mecânico Valeu seguidores Valeu Acelerados Que a Hebe está aqui No estúdio O Gerson está para vir Aqui filmar A pintura do carro Daqui a pouco Vocês vão ver vídeo Tanto no canal Do Acelerados Quanto no canal Do Tony Mac Da famosa Hebe Que foi pintado No azul Estouriu Eu sou suspeito Em falar Minha cor preferida É azul Ficou linda Ficou linda O carro Acende Mesmo no estúdio Apagado Ele acende De um jeito Mas esse é conteúdo Para um próximo vídeo Então Grande abraço a todos Entrem lá No TonyMacStore.com.br Dá uma olhada em tudo O que tem lá E cada vez tem mais itens Logo logo Nosso stock vai estar cheio E vai ter Todos os itens Que nós utilizamos Aqui na oficina Vai estar disponível Para vocês Seguidores Cliente final Oficina Logistas Quem quiser A TonyMac vai ser A TMK É uma distribuidora De produtos automotivos E dá uma olhada Aqui embaixo Na descrição Para você não perder Os descontos Na loja da mecânica Da Presta Eu já falei A TonyMac 04 E Na Pneu Store Tem 3 cupons de desconto O TonyMac Passeio O TonyMac Moto O TonyMac Carga O pneu que você precisar Tem lá na Pneu Store E vocês tem desconto Também Então um grande abraço A todos Obrigado mais uma vez Por assistirem O Por Dentro da TonyMac Na semana que vem Tem um outro vídeo Grande novidades A fachada Ficou top Com as imagens aéreas Ainda sensacionais Vocês vão curtir Na semana que vem Como uma nova fachada Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau Fácil demais Eu já desço lá Thiago Então a gente já consegui Aí eu entrei em contato Com a Presta Perguntando se eles podiam Ajudar a gente Em um outro departamento Que é o nosso Deixa eu ver se não colocaram No lugar errado Peraí Corta essa parte Fernando É Ahn Tchau